Grávida, gestantes, podem consumir sushi? Olá, eu sou a Ayara Forcelini, sou nutricionista e no vídeo de hoje eu quero responder essa dúvida que é tão comum das gestantes, né? O gestante pode consumir comida japonesa, pode consumir sushi e outros peixes crus? Pode sim, tá? Desde que vocês saibam a procedência do lugar onde vocês estão comprando. O problema maior que se falou muito, muito tempo em relação aos peixes é em relação à toxoplasmose, mas a toxoplasmose não passa pelo peixe, o peixe não é um vetor de toxoplasmose. O problema dos peixes crus realmente pode sim ter alguma contaminação ou excesso de metais pesados e aí a gente precisa cuidar muito a origem do local onde a gente compra, né? A origem desse peixe. Então se o local onde você compra o teu peixe ou a comida japonesa, enfim, é um local que tem uma boa higiene, que tem uma boa procedência, que você realmente confia que aquele alimento vai estar íntegro, que não está contaminado, você pode sim comer a comida japonesa tranquilamente. Mas a questão maior é quando a gente não sabe os procedimentos que foram feitos, qual a higiene do local, como é que foi a manipulação, pode ter uma contaminação cruzada ou não, é aí onde mora um perigo maior. Isso não vale só para a comida japonesa, tá? Isso vale para qualquer outro alimento que não seja bem cozido, seja carnes, ovos, a própria verdura mal higienizada. Por isso a gente fala que gestantes, né? Quando forem comer fora de casa, se não sabem como é que foi feita a higiene dos alimentos, que seja sempre muito bem cozido, muito bem passado e que evitem comer verduras e legumes crus, que procurem somente comer os cozidos. Porque a gente garante, pelo menos parte dos micro-organismos vão estar mortos aí pelo cozimento. Então é muito importante buscar locais de procedência, né? Que vocês saibam realmente qual é o preparo, de onde vem esse peixe, pensando na comida japonesa, se ele é um peixe realmente que está livre de metais pesados, que é um peixe fresquinho, não é um peixe que está aí já há muito tempo. E aí sim, vocês podem consumi-los mais tranquilamente, sempre sem exageres, sempre com muita moderação, tá? E pensando nos outros alimentos crus, já que estamos falando nesse sentido, né? É sempre importante ter a alimentação bem cozida durante a gestação, para que vocês não tenham nenhuma intercorrência, no sentido de uma intoxicação alimentar, de passar mal, e dependendo qual fase da gestação você está, isso pode debilitar um pouquinho mais o teu processo de gestar. Então é muito importante ter esses cuidados, combinado? Então busquem sempre se informar, saber a procedência, pergunte para o local onde vocês querem comer, olha, de quando é esse peixe? Ele é fresco mesmo? Se vocês não conhecem nenhum local, daqui a pouco perguntem para o obstetra de vocês, ou para alguém próximo, olha, eu preciso de um local bom, que realmente seja seguro. E se você não se sente segura para consumir comidas cruas na gestação, no peixe, por exemplo, comida japonesa, então espere passar esse período, e passa tão rápido, né? Logo, logo você pode voltar a comer. Agora, carnes, principalmente de porco, carne de frango, carne de gado e ovos também, eu não recomendo que vocês consumam mal passado, tá? O risco de ter algum contaminante é muito grande, então sempre bem passadinhos, bem cozidos. Os feixes, vale a regra, né? Sabe da procedência? Ok. Não sabe? Prefira comer cozido, espere passar a gestação, e é isso que pode voltar, tá? Comer a sua comida japonesa mais tranquilamente.